No Conversa Pública de hoje, o papo é sobre empreendedorismo. Você tem uma empresa e quer fazê-la decolar em 2019? Então, meu amigo, fique ligado no programa de hoje. Eu conversei com a Adriana Pina, ela que é especialista em desenvolvimento de mercado e também diretora da BNI. Adriana, muito obrigado por nos receber aqui. Oi, Tiago, eu que agradeço essa possibilidade. Para mim, estar tendo essa oportunidade por parte da Rede Boas Novas, eu recebo isso com grande orgulho, porque eu poder contribuir com vocês e também aprender. Eu acredito que essa troca é muito importante. Adriana, fala para mim a sua área de atuação e por que você resolveu ser uma especialista em desenvolvimento de mercado. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. O meu pai era metalúrgico, em Duque de Caxias. E eu fui inserida nesse meio empresarial com muito pouca idade. E com isso, eu aprendi muito, aprendi muito e trouxe, e na minha fase adulta, trouxe toda essa bagagem de aprendizado para ajudar pequenos e médios empresários a desenvolverem seus negócios. Eu vim da área do mercado de petróleo e gás, trabalhei 20 anos no mercado de petróleo e gás, e eu lembro que quando eu decidi empreender nesse mercado foi porque eu escutava de muitos empresários, principalmente os pequenos e os microempresários, que esse mercado de petróleo e gás era uma área muito difícil de ingressar. E eu lamentava muito, porque muitos desses empresários tinham muita qualidade, tinham preço, tinham capacidade realmente de entrega. Então, eu entrei nesse mercado com um objetivo, ajudar esses pequenos e médios empresários a realmente realizarem o seu sonho, que é fornecer para a Petrobras e toda a sua cadeia produtiva. É difícil ser uma pessoa bem-sucedida, tanto no profissional como no pessoal? Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa de sucesso porque eu, primeiro, me preocupei em me desenvolver internamente. Eu acredito que se você não trabalha o teu autoconhecimento, tem uma hora que você esbarra na tua carreira profissional. Então, eu sou uma estudante de assuntos relacionados à psicologia, a desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito que primeiro é ser para depois ter. Então, eu sempre mergulhei muito profundo no meu autoconhecimento. Então, as pessoas, para mim, elas me oferecem sinais para que eu possa crescer, para que eu possa perceber, através das pessoas, as minhas dificuldades e crescer com isso. Então, eu acredito que é difícil sim. É difícil sim se você não faz um trabalho de autoconhecimento com você. Agora, se você faz um trabalho de realmente mergulhar no seu ser, o profissional, ele vem. Por que muitas pessoas não conseguem chegar ao sucesso e tendem a falhar em suas tentativas? Eu acho que isso vai muito da autoconfiança em si própria. Eu acho que isso passa e acredito que uma das ferramentas para que você tenha autoconfiança é realmente o auxílio de um profissional, como um psicólogo, como um coaching, por exemplo. E eu acredito muito na capacidade de nós, seres humanos, de realização. Eu, por exemplo, já lavei carpete na minha vida. Então, já vendi pano de prato, já vendi joias. Eu acredito na capacidade de realização do ser humano. Acredito. É difícil empreender no Brasil? Você está conversando com uma pessoa que é muito resistente. Eu sou muito resistente, eu tenho uma capacidade de resiliência muito grande. E isso eu aprendi com a vida. Então, para mim, nada é difícil. Para mim, nada é difícil. Eu posso errar a porta em determinadas situações. Mas eu acredito muito que uma porta eu vou achar. Porque eu acredito que a pessoa com um bom propósito, com consciência daquilo que ela faz, daquilo que ela quer para o outro, o sucesso aparece. O sucesso aparece. Eu acredito muito nisso. E eu me agarro nisso e eu sigo a minha vida. E, graças a Deus, tenho tido muito sucesso. Como o empresário pode aumentar as suas perspectivas de negócios? Eu acho que ele precisa ter uma visão muito clara do seu objetivo. Uma visão muito clara do seu objetivo. Um estudo do mercado, obviamente. Uma análise dos seus pontos fortes. Uma análise também dos seus pontos a melhorar. E ser específico. Eu estou inserida dentro de uma organização que eu aprendo a cada dia a importância de você ter foco. De você ser específico. De você pensar naquilo que você pode entregar para as pessoas e seguir. Porque eu vejo que muitos empresários, eles começam com o trabalho de desenvolvimento de um projeto. E, no decorrer desse caminho, eles perdem o foco. A gente sabe que ter foco é algo muito difícil porque são muitas oportunidades que aparecem no meio do caminho. Eu vejo que nós somos pessoas muito empreendedoras. E eu vejo isso um lado muito bom, mas, ao mesmo tempo, um cuidado com relação a esse empreendedorismo para não desviar do foco. Para não desviar do foco. E eu vejo muitos empresários entrando na organização. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar dela. Que, quando começa o processo de entrevista com esses empresários, eles fazem tudo. Não que isso seja ruim. Não que isso seja ruim. Isso demonstra a capacidade dele de empreender. Só que ele começa a perceber, dentro da organização, que ser específico é a melhor coisa a se fazer dentro do negócio. Você acredita que a CLT engessa uma pessoa que poderia ter um futuro brilhante no empreendedorismo? Olha, eu vou responder a sua pergunta com uma história que eu ouvia há pouco tempo atrás. De um jornalista, inclusive. Eu fui dar uma palestra na Conferência Nacional do BNI. E eu fui falar sobre empatia, sobre feedback, sobre comunicação difícil. Então, ele falou assim para mim, Adriana, que interessante essa questão dessa palestra. Porque eu vejo grandes empresas, grandes empresas, que dão de tudo para os seus funcionários. Eles têm motoristas na porta, eles têm grandes viagens, eles têm os benefícios, mas eles não têm a liberdade de empreender. Não que isso... Percebe, Tiago, eu não estou aqui julgando o empresário que contrata por CLT. Eu só achei interessante porque quando você fez essa pergunta, eu lembrei na hora desse jornalista. Então, o que eu acho? Eu acho que a segurança pode ser um aprisionamento, sim, de uma pessoa com relação a experimentar a capacidade dela de empreender, de realizar projetos. A gente sabe que a segurança, muitas vezes, é muito positiva, mas eu penso que vale analisar. Para se destacar no mercado, o empreendedor precisa ter um desenvolvimento profissional. Você acha que muitos falham em não procurar um treinamento personalizado? Olha, eu acho que educação continuada é um dos predicados para que a gente tenha sucesso. Eu acho que se você não se desenvolve como pessoa, como é que você vai desenvolver a sua equipe? Eu acredito muito que o reflexo da empresa, dos funcionários, é o reflexo do seu diretor. Então, se você se preocupa em ser uma melhor pessoa, você vai atrair pessoas que tenham os mesmos valores do que você. É aquilo que eu acredito muito que na liderança, pelo exemplo, né? Acredito que nós somos melhores líderes quando a gente se desenvolve a nível pessoal, a nível profissional. E conquistamos a legitimidade de poder chegar para um colaborador e falar sobre disciplina de horário, falar sobre uma educação continuada, porque a partir do momento que eu faço isso como empresária, eu dissipo isso dentro da minha organização. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho fundamental para o sucesso de uma pessoa, desenvolvimento continuado de aprendizado. Adriana, você trabalha na BNI. Queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é essa organização de networking. Olha, falar do BNI para mim é algo muito emocionante. Eu sou completamente apaixonada por essa organização, porque nós estamos assentados numa filosofia organizacional nunca antes vista no mundo. Até então, nós estamos assentados no giver's gain. Ou seja, se eu ajudo você, Tiago, a ter sucesso, automaticamente eu tenho sucesso também. Então, é uma organização onde nós ajudamos empresários a aumentarem os seus negócios através de um sistema estruturado, positivo, profissional, onde a nossa principal concorrência é quem ajuda mais o outro. Então, o BNI para mim é ser. A gente sabe que acontecem muitos negócios dentro dessa organização, porque a nossa principal missão é aumentar os negócios dos empresários que fazem parte da organização. Mas o que eu vivencio de histórias, de crescimento pessoal, de pessoas que nunca foram reconhecidas na vida e aprenderam o que é reconhecimento dentro dessa organização, aprenderam a ser melhores pessoas, a serem melhores empresários. O BNI acredita tanto nas pessoas, tanto nas pessoas, até muito mais do que elas próprias acreditam nelas. Não sei se eu me fiz entender. Eu poderia ficar um mês aqui falando do BNI para você, mas o BNI é uma experiência. O BNI é uma experiência. E o BNI é a maior organização do mundo de network empresarial. Hoje, nós somamos 247 mil empresários que mudam a forma de como o mundo faz negócios. Como assim, Adriana, mudar a forma de como o mundo faz negócios? Através dessa cultura do Giver's Gun. Não existe canibalismo dentro do BNI, não existe concorrência dentro do BNI. O que existe são grupos de empresários que se reúnem semanalmente com um único propósito. Como é que eu posso te ajudar? Eu vim agora de uma conferência internacional na Tailândia e algo muito inspirador é você estar com 3 mil líderes empresariais de diversos países, entretanto, com a mesma linguagem. Como é que eu posso te ajudar? Aonde você anda na conferência do BNI, eles perguntam, Thiago, como é que eu posso te ajudar? E o mais lindo disso é que, sem cobrar nada por isso, é absolutamente proibido comissão dentro da organização. Então, a partir do momento que eu construo um relacionamento profundo com o Thiago, que eu tenho confiança em você, que você conquista a minha confiança, eu levo você a toda a minha rede de relacionamentos, eu empresto a minha credibilidade para você. Então, você já deve imaginar como é essa organização. Além de trazer muitos negócios para os empresários, é uma ferramenta indutora do bem. O BNI, por a nossa filosofia estar muito bem, é muito forte, a gente não atrai para os grupos pessoas egoístas, pessoas que não pensam no outro. Essas pessoas, elas saem, elas podem até entrar, mas o processo é tão forte que o próprio sistema elimina a pessoa. Então, imagina, Thiago, você está dentro de uma organização mundial, que você tem ajuda em todos os lugares do mundo. Os empresários que fazem parte da BNI, o que eles falam para você? Olha, melhor do que eu falar é você dar a oportunidade para que eles falem. Eu acredito que se vocês pensarem na possibilidade de chamar esses empresários para eles, porque melhor do que eu falar é eles falarem para você. Mas o que eu posso resumir é que eles são muito felizes. Eles são muito felizes. Nós estamos dentro de uma organização onde nós temos valores muito fortes. Esse que eu falei para você agora, o Givers Gain, atitude positiva, reconhecimento, construção de relações significativas, prestação de contas, porque os membros prestam contas uns para os outros, toda, semanalmente, e aprendizagem contínua, tradição e inovação. Então, estar inserido dentro de uma organização onde nós vivemos esses valores, você pode imaginar como que é a vida desses empresários, né? Então, a gente fica muito feliz. Puxa, consegui ajudar aquela pessoa. Ela fechou um milhão, fechou dois milhões, fechou dez mil reais, fechou cinquenta reais, fechou quinhentos reais. Então, a gente vibra muito. E essas reuniões semanais do BNI é prestação de contas, é celebração da semana de trabalho de todos os membros. Então, você está inserido dentro de um grupo de trabalho, onde você tem cinquenta, sessenta diretores comerciais falando do seu negócio. Mas lembrando que existe um longo caminho para se conquistar confiança, porque você precisa conquistar a minha confiança para que eu leve você à minha rede de contatos. É lindo, Tiago. É lindo e eu convido você a participar de uma das reuniões que você vai sair realmente muito encantado. O BNI é outro mundo. É outro mundo. Como um empresário pode entrar na BNI? O primeiro passo é ser convidado para conhecer uma reunião da organização BNI. E uma vez que ele é convidado, ele participa da reunião de trabalho. E aí, no final da reunião, existe um momento com os convidados, onde tem um coordenador de anfitrião de orientação final, que vai compartilhar com ele tudo aquilo que precisa para que ele passe pelo processo de entrevista, para que ele ingresse na organização. O BNI é simples, mas não é fácil. Não é fácil, porque a organização é uma organização que preza muito as políticas internas, como, por exemplo, nós temos uma política de assiduidade, onde é porque o BNI, ele espera que o empresário participe de até 52 reuniões por ano. Essas reuniões, elas acontecem, começam seis e meia da manhã e terminam oito e quarenta da manhã. Às vezes, se estende até às nove horas. E caso o empresário precisar passar férias com a família, ele tem até três faltas a cada seis meses. Então, as políticas do BNI, elas são asseguradas pelos diretores, de cada grupo tem um diretor, cada grupo tem um organograma. E o diretor do grupo, ele é o responsável por assegurar a construção do grupo, o investimento dos empresários. Então, e depois dessa reunião, Tiago, ele é agendado um dia para que ele faça uma entrevista. E essa entrevista é para conhecer a pessoa. Nós não fazemos negócios com empresas, nós fazemos negócios com pessoas. E muito mais do que você ter uma empresa muito estruturada, é saber quem é você como pessoa. Então, a gente faz negócio com CPF e não com CNPJ. 2019 está aí, novo governo. Quais são as suas perspectivas empresariais para o próximo ano? Essa resposta eu tenho pronta para você. Porque, há muito pouco tempo atrás, eles fizeram uma pesquisa com todos os membros do Rio de Janeiro, que hoje nós somos 300 membros, exatamente sobre a perspectiva deles para 2019. E os critérios dessa avaliação foi incremento de negócios, contratação de funcionários. E o resultado que a gente teve foi que os membros do BNI estão com uma perspectiva muito positiva. Muito positiva e pautada numa realidade, porque tudo no BNI é medido. Então, é esperado que o incremento de cada empresário, no primeiro ano de cada empresário que entre na organização, de 20%. Então, eles, a cada ano, eles conseguem acompanhar o crescimento das suas empresas. Então, a perspectiva é a melhor. É a melhor. Desde o lançamento dos grupos, que foi em outubro de 2016, até agora, nós temos um número de 42 milhões de reais de negócios feitos entre os membros. Adriana, como é que você sabe disso? Como é que o BNI consegue, a tempo real, computar todos esses números? Existe uma plataforma mundial, chamada BNI Connect, onde todos os membros colocam as suas contribuições. Então, lembra que eu falei para você que, no BNI, o BNI não se importa com a quantidade de negócios que você fez. Deixa eu me explicar melhor. No BNI, é valorizado o que você contribuiu para que eu tenha fechado os negócios. Tanto que, todos os meses, os membros recebem um semáforo, que são indicadores do quanto ele contribuiu semanalmente. Então, um dos nossos valores é a prestação de contas. E esses indicadores, eles são uma forma, uma ferramenta, da gente conseguir avaliar quem são os membros que estão dentro dos grupos, se eles vão continuar ou não vão continuar. Porque existe também, você ingressa no BNI e você é avaliado o tempo inteiro. E isso é muito positivo, porque essa avaliação ajuda muito o empresário a se melhorar, a crescer profissionalmente. Só em 2018, 65% dos empresários que fazem parte da organização tiveram um crescimento no faturamento superior a 10% em relação ao ano anterior. E 53% contrataram mais funcionários. E em 2017, os três primeiros grupos em atividade na cidade movimentaram mais de 20 milhões de reais. E a nossa visão aqui para a cidade do Rio de Janeiro são 100 grupos de empresários. cada grupo, a nossa expectativa, que cada grupo tenha de 50 a 60 empresários. E esses grupos vão gerar 600 milhões de reais de negócios. Essa é a nossa visão até 2025. Adriana, gostaria de te agradecer mais uma vez por nos receber aqui. Agradecer também o seu esposo, o Bruno também, por estar aqui junto com a gente. Gostaria para a gente finalizar que você desse uma mensagem positiva para quem está nos assistindo nesse momento e também deixar o contato da BNI para quem quiser fazer parte dessa área tão especial, dessa empresa tão especial que é a BNI. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. com certeza faz muito, muito bem para mim poder estar compartilhando com todos vocês a minha trajetória profissional, a minha história de superação, a trajetória profissional de todos os membros que compõem a organização BNI. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que eu acredito que vocês podem muito mais do que vocês próprios podem imaginar para si. Acreditem nisso, porque eu vivencio histórias incríveis todos os dias dentro dessa organização. Vocês podem conhecer o BNI pelo site www.bni.com que é o site da Organização Internacional e também aqui no Rio www.bnriu.com.br O Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um feliz 2019. A gente se vê por aí. Até lá. Tchau.